Seja bem-vindo novamente ao canal, sou o Luan, professor de matemática e hoje a gente vai resolver uma questão aqui de geometria espacial uma questão muito interessante aí. Antes de mais nada eu quero divulgar aqui a plataforma, estamos em parceria com a Unacademy, uma plataforma digital indiana, está há dois anos aqui no Brasil e lá tem vários cursos e um preparatório excelente para você que está se preparando para fazer a prova do Enem de 2020. Então lá tem um curso completo a matemática básica, geometria espacial, geometria plana tem um cronograma aí completo para o ano de 2020, pode conferir lá o link está aqui embaixo, Unacademy, a plataforma lá, tá bom? E pode se inscrever, deixe seu gostei, lá tem uma parte lá da plataforma que é gratuita, que tem cursos excelentes e tem uma parte também que é plus, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá! Essa questão aqui de geometria espacial, ela diz o seguinte, necessita-se confeccionar uma peça metálica dotada de um furo tronco cônico, certo? A partir de um cubo de lado L, conforme a figura. Então observe o seguinte, eu tenho um cubo, ou seja, esse cubo tem um cônico, certo? E daqui pra cá, eu posso dizer que é um furo de tronco cônico, ou seja, o que é que ele quer? Ele quer o volume de material para confeccionar a peça, ou seja, essa peça aqui, que é o cubo menos esse buraco aqui, que é em formato de tronco de cônico, beleza? Então, qual é a ideia aqui? Ele me dá apenas o lado do cubo, que é quanto? Que é L, certo? E ele me dá também aqui, ó, esse tronco, do tronco aqui, ó, até o vértice é quanto? L também. Então esse lado é correspondente a esse, ou seja, eles são congruentes. Então veja, qual é a ideia? Eu primeiro preciso saber o volume do cubo. Como é que eu calculo o volume do cubo? O volume do cubo é igual a lado ao cubo, correto? Quanto é que vale o lado? L. Então aqui, ó, eu já tenho o volume do cubo. Agora eu preciso achar o volume do tronco desse cone, por quê? Eu sabendo o volume do cubo, subtraindo do volume do tronco do cone, eu vou achar o volume apenas da peça, tá bom? Ou seja, o material da peça aqui vai ser confeccionado. Então olha lá, o primeiro passo é o seguinte, Eu tenho o cone maior, certo? Esse cone aqui, ó, observa aqui, ó, que esse lado lateral, ou seja, uma face desse cubo, a extremidade da base do cone, ó, ela é, ela intercepta aqui, ó, observa aqui o seguinte, que ela intercepta o quadrado, ó. Então daqui do quadrado até essa outra extremidade aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o diâmetro desse cone, beleza? Então observe o seguinte, ó, o raio não é a metade do diâmetro, então significa que se aqui, esse lado aqui é L, então esse lado aqui também é L, ó, certo? E se esse lado aqui é L, então o raio desse tronco aqui de cone, no caso o raio da base é quanto? O raio da base é L sobre 2, certo? Então eu tenho aqui o cone, olha lá, eu tenho aqui o cone, certo? E esse cone tem o diâmetro de L, então o raio desse cone é quanto? O raio desse cone é L sobre 2, por quê? Por que é L sobre 2? Porque se o diâmetro é L, então o raio é a metade, então é L sobre 2 o raio desse cone. Observe aqui o seguinte também, ó, daqui pra cá não é L? Então daqui pra cá é quanto também? Você pode afirmar que seja L também? Sim ou não? É L, porque, ó, se desse lado, esse lado aqui, ó, essa aresta aqui não é L, então daqui, ó, que é da face até outra face é outra aresta. Então esse lado aqui também, esse comprimento também vale L. Então a altura desse cone aqui, ó, L mais L é quanto? 2L. Então a altura aqui é 2L. Se eu tenho altura e tenho raio, eu consigo calcular o volume desse cone. Então pra calcular o volume do cone, ó, o volume do cone maior, vamos colocar assim, é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse aqui é o volume do cone. Então o volume do cone maior é igual a área da base, πr². Quem é o raio? L sobre 2, ó, ao quadrado, vezes a altura que é quanto? 2L. Isso tudo dividido por 3. Então veja, volume do cone maior é igual L² da L², 2² é 4, vezes 2L, isso tudo dividido por 3, ó. Posso simplificar bem aqui, ó, 2 com 4, então o volume do cone maior é igual a π, L² vezes L, aqui da L³, sobre, aqui simplificando, ficou 1 e 2, certo? 2 dividido por 3, ó. Observe aqui que eu tenho matemática básica, divisão de fração. O que é que eu faço quando eu tenho uma divisão de fração? Conservo a primeira, πL³ sobre 2 e multiplico pelo inverso da segunda, se é 3 vai ficar 1 sobre 3. Beleza até aí? Então o volume do cone maior é igual a πL³ sobre 6. Beleza! Então olha lá, eu tenho aqui o volume do cubo, certo? Eu tenho aqui o volume desse cone maior, que é quanto? πL³ sobre 6. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume desse cone menor aqui, ó, certo? Calculando o volume desse cone menor, eu vou subtrair o volume do cone maior e eu vou ter apenas o volume do troco do cone, tá? Então veja, observa que aqui, ó, eu não tenho esse raio. Eu tenho a altura, mas não tenho esse raio. Como é que eu vou achar esse raio? Observa aqui, ó. Eu tenho o cone maior aqui, ó, certo? Esse cone maior, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vem aqui. Posso fazer o seguinte. Eu tenho o diâmetro maior, certo? Observe aqui, ó, que esse aqui é o cone. Cone menor e cone maior. Se esse raio aqui vai de L sobre 2, eu tenho aqui um raio maior, que é L sobre 2, e tenho um raio menor aqui, que eu não sei quanto é. Eu tenho uma altura aqui, certo? E essa altura, ó, ela vale quanto? 2L. A altura do cone vale 2L. Quanto é que vale essa altura menor aqui? L. Quanto é que vale o raio maior? L sobre 2. E o raio menor, eu não sei quanto é que vale. Então, observe o seguinte. Eu posso fazer semelhança de triângulo aí, ó. Esse raio maior está para o raio menor, assim como a altura maior está para a altura menor, ou vice-versa. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. O raio menor está para o raio maior, que é L sobre 2, assim como a altura menor, que é L, está para a altura maior, que é 2L. Beleza? Então, com isso aqui, eu vou achar quem? Com essa semelhança de triângulo, o raio. Então, raio vezes 2L dá raio 2L, igual L sobre 2 vezes L, dá L ao quadrado sobre 2. O 2L vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar o raio igual a L ao quadrado sobre 2, dividido por 2L. Divisão, difração novamente. Então, eu tenho que o raio é igual a L ao quadrado sobre 2, multiplicado pelo inverso do segundo. Beleza? Continuando aqui, ó. Aqui em cima eu vou ter o seguinte, ó. O raio é igual a L ao quadrado vezes 1 da L ao quadrado, dividido por 2 vezes 2L dá 4L. Beleza? Olha lá. Posso simplificar bem aqui, ó. L ao quadrado com L. Vai ficar quanto? O raio menor vai ficar L. Opa. 1L sobre 4. L sobre 4. Beleza. Era o que eu precisava para calcular o volume desse cone menor. Quem? Do raio e a altura, que eu já sei que é L. Então, o volume, vou fazer bem aqui, ó. O volume do cone menor é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume do cone menor, então, é a área da base, πR ao quadrado, o π. Quanto é o raio? L sobre 4 ao quadrado. Vezes a altura, que é quanto, galerinha? L dividido por 2. Beleza? Então, olha lá. Então, o volume do cone menor é igual a πL ao quadrado vezes L aqui, ó. Vai dar L ao cubo. Dividido por 4 ao quadrado dá 16. Isso tudo dividido por 3. Beleza? Então, só colocando bem aqui para ficar mais organizado. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Divisão de fração, novamente. Então, eu vou pegar o volume do cone menor é igual a L raiz L, πL ao cubo sobre 16, πL ao cubo sobre 16, vezes o inverso do segundo aqui, ó. 1 sobre 3, ó. Então, o volume do cone menor é igual a πL ao cubo, dividido por 48. Beleza? Então, eu achei o volume do cone menor. Agora, eu vou achar quem, ó. Se eu tenho o volume do cubo, que é L ao cubo. Se eu tenho o volume do cone menor, que é πL ao cubo sobre 48, e tenho o volume do cone maior, perdão, que é quanto πL ao cubo sobre 6, então, eu vou pegar o volume desse cone maior, vou subtrair com o volume do cone menor, e vou achar quem? Só o volume do tronco. Então, olha lá. Então, o volume do tronco é igual... O volume do tronco é igual... O volume do cone maior, menos o volume do cone menor. Então, o volume do tronco é igual... O volume do cone menor, cadê? O cone maior, πL ao cubo, sobre 6, menos o volume do cone menor, πL ao cubo, sobre 48. Observa aqui, matemática básica. Eu tenho aqui denominadores diferentes, subtração e difração. Vou utilizar o mínimo múltiplo comum. Então, o volume do tronco é igual... Observe que eles são múltiplos, então, consideram maior. 48 dividido para 6 dá 8. 8 vezes πL ao cubo dá 8, πL ao cubo. Menos 48 dividido para 48 dá 1, vezes πL ao cubo dá πL ao cubo. Então, o volume do tronco é igual... Olha lá. Aqui dá 7πL ao cubo sobre 48. Que legal. Achei o volume do tronco. E para matar a questão, olha lá. Eu quero apenas o volume do material para confeccionar a peça. É quanto? Então, eu vou pegar o volume do cubo, que é L ao cubo, e subtrair de quem? Do volume do tronco, que eu acabei de achar. Subtraindo esse valor, vou ter apenas o volume do material confeccionado. Então, olha lá. Então, o volume da peça é igual ao volume... O volume da peça, vou colocar assim, VP, é igual a L ao cubo, que é o volume do cubo menos o volume do tronco, que é 7πL ao cubo sobre 48. Observa que eu posso deixar organizado aqui, colocar o L ao cubo em evidência. Então, vai ficar L ao cubo, que multiplica, olha lá, 1 menos 7π sobre 48. Então, aqui, camarada, é a questão do gabarito letra A. Dia aprovada aí, olha. Só recapitulando essa questão, bem interessante, é uma questão difícil. Eu tenho aqui um cubo, dentro desse cubo eu tenho um cone, certo? E eu quero achar quem? O volume do material dessa peça. Só que essa peça tem um furo aqui, olha. E esse furo tem a forma de um tronco, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu calculei o volume do cone maior, depois eu calculei o volume do cone menor, e subtraí os dois valores. Subtraindo, eu achei apenas o volume do tronco. Então, eu peguei o volume do tronco, e subtraí de quem? Do volume do cubo. Então, eu vou ter apenas o valor, ou seja, o volume do material que foi confeccionado. E, no caso, seria a letra L ao cubo, que multiplica 1 menos 7π sobre 48. A única dificuldade que o aluno poderia ter era para achar esse raio aqui, olha. No caso, eu utilizei aqui a semelhança de triângulo. Tá bom, galera? Espero que você tenha compreendido. Pause o vídeo, tenta fazer aí. Não se esquece de compartilhar lá, da plataforma da Unacademy. Se inscreve lá na plataforma, e compartilhe e divulgue aí para seus amigos. Não deixe de se inscrever e deixar seu like aí, tá? Até mais.